Música Boa noite, repertório popular mostra hoje o show de Leny Andrade gravado ao vivo em 1984, época do lançamento do seu nono disco. Nesse show ela traz o repertório onde ela explora bem sua voz super educada, super bem acabada, principalmente nos improvisos jazísticos, que é uma característica da Leny. Além da bossa nova, a Leny canta samba, jaz e boleros nesse show. Mantendo o clima assim da noite, a Leny é uma cantora formada nas buates cariocas, paulistanas e do mundo, né? Ela vem acompanhada aqui de grandes músicos, Júlio César ao piano, o lendário Chuviana no contrabaixo, Lilian Carmona na bateria e Tata na percussão. Para começar, você vai curtir dois sucessos da música popular brasileira numa interpretação bem pessoal de Leny. Flor de Lis do Djavan e Roda Baiana de Ivan Lins e Vitor Martins. Com vocês, Leny Andrade. Música Valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o eu aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, se eu só sei que amei, que amei, 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 amei. Será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com toda força, pra esse moço me fazer feliz, que o destino não quis, me ver com raiz, de uma flor de lis, e foi assim que eu vi, Nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. Meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Valei-me Deus, valei-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez, onde foi que eu errei, se eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez, que minha ilusão, foi dar meu coração, com toda força, pra esse moço me fazer feliz, que o destino não quis, me ver com raiz, de uma flor de lis, e foi assim que eu vi, Nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé Música Muito fé de bronco marinha Nem margarina Nasceu Música Mariana passante Tá querendo encostar Tá querendo entregar Uma estrela brilhante caída Do marê Pelo teu remelexo O nó nas cadeiras Põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar Música Mariqueiro mercante Tá querendo atracar Tá querendo te dar Um anel e um turbante Pulseiro e colar Pelo teu remelexo O nó nas cadeiras Põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar Música Areia da praia Tá querendo jogar Tá querendo bordar Nessa barra de saia Vidrilho e luar Pelo teu remelexo O nó nas cadeiras Põe a baiana pra rodar Bota a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar Pra rodar Pra rodar Pra rodar E a baiana Bota a baiana Põe a baiana pra rodar Pra rodar Pra rodar Pra rodar Pra rodar Pra rodar E a baiana Baiana Põe a baiana pra rodar Pra rodar Pra rodar E a baiana E a baiana pra rodar E a baiana Põe a baiana pra rodar Pra rodar E a baiana 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 pra rodar Querendo encostar, tá querendo entregar uma estrela brilhante Caída do mar, pelo teu remelexo, não nas cadeiras Bota a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar, pra rodar Marinheiro mercante, tá querendo atracar Tá querendo te dar um anel e um turbante, pulseira e colar Pelo teu remelexo, não nas cadeiras Bota a baiana pra rodar, quando põe a baiana pra rodar Quando põe a baiana pra rodar, pra rodar Pra rodar, 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 pra rodar, pra rodar, pra rodar Pra rodar, pra rodar, pra rodar, pra rodar Amém. Põe a baiana pra rodar, põe a baiana pra rodar, pra rodar. Tira a mão! Marina, morena, Marina, Você se pintou. Marina, você, faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é somente. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já nem posso falar. E quando eu me santo, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal. Eu já desculpei tanta coisa, Música Me aborreci, me zanguei, já nem posso falar E quando, quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você De mal com você De mal com você Mariana Voltamos com o repertório popular, hoje exibindo o show de Lenin Andrade gravado ao vivo em 1984, Quando lançou seu nono disco Na época desse show, Lenin voltava ao Brasil após uma temporada de muito sucesso no Blue Note, a mais importante casa de jazz de Nova York Tanto que o temido crítico John Wilson do New York Times comparou Lenin a cantoras como Edith Piaf e Ella Fitzgerald A nossa maior cantora de jazz emprestou sua voz para definitivas interpretações das músicas do gaitista e compositor Maurício Enhorn São elas que a gente vai conferir agora Batida diferente e Estamos Aí Uma parceria de A-Horn com letra de Durval Ferreira Que acabou eternizada pela voz de Lenin Andrade E veja como bate engraçado meu coração assim Batida diferente e Estamos aí Batida diferente e Fala de A-Horn com letra de Durval Ferreira Batida diferente e Fala de A-Horn com letra de Durval Ferreira Batida realmente se encorvado vem ouvir aqui Mais bem pertinho de mim Batida diferente e Fala de A-Horn com letra de Durval Ferreira Júlio César E Fala de A-Horn com letra de Durval Ferreira Epida diferente e Fala de A-Horn com letra de Durval Ferreira Piano Júlio César Figueiredo Música 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 E como bate engraçado meu coração assim Música Se no coração batida diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração pode variar E juntos nós iremos tentar mudar Improvisar o que vem do coração Música 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 We're lost in this masquerade We're lost in this masquerade We're lost in this masquerade I'm here to show you T-D-S We're lost in this masquerade Today we're in tears Quero aproveitar Esse clima gostoso Apresentar a vocês Meus amores São sempre meus amores Dessa rodada Percursão Tata Que é um grande baterista também Aqui no contrabaixo Professor da pesada Chuviana Amigo De tantas noitadas de jazz Por aí Chuviana Piano Júlio César Julinho Na bateria Amiga de tantas e tantas e tantas voltas Até de outro disco mais gostoso Que eu já fiz na minha vida Lilian Carmona Minha irmã Amiga de tantas e tantas e tantas e tantas e tantas Dia amigas Nessa E E A CIDADE NO BRASIL Hoje o repertório popular exibe o show de Lenin Andrade, gravado ao vivo em 1984, na época do lançamento de seu nono disco. A carioca do Meyer começou a carreira como crooner e nos anos 60 fez parte da turma de músicos e artistas que frequentavam o lendário Beco das Garrafas no Rio de Janeiro. No final dos anos 60 ela morou durante quatro anos no México e daí veio o gosto pelos boleros, que estão presentes aqui nesse show. Ela canta dois clássicos do mexicano Armando Manzanero. Contigo aprendi e esta tarde vi o ver. Com vocês, Lenin Andrade. Contigo aprendi que existen novas e melhores emociones. Contigo aprendi a conocer um mundo cheio de ilusões. Contigo aprendi que na semana tem mais de sete dias. Contigo aprendi que na semana tem mais de sete dias. Contigo aprendi que tu presença não mudou por nenhuma. Tambigo aprendi que pode um beijo ser mais dulce, mais profundo. Que puedo irme mañana mesmo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las vivi Y contigo aprendi Que yo nací el día en que te conocí Aprendi Que puede un beso ser más dulce, más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las vivi Y contigo aprendi Que yo nací el día en que te conocí Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi un ave enamorada Daba besos Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me estrellas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Sábado 4 da tarde As músicas de Egberto Gismotti Severino Araújo e Orquestra Tabajara Raúl Souza E Rafael Rabelo Completam o Mosaicos Musicais A marcação precisa do ritmo A emoção dos sopros e as cordas As grandes vozes da música clássica Antônio Papano comanda o espetáculo Sábado 9 e meia da noite Clássicos Neste domingo Tem lembrança boa Tem música Era o nosso rock Tem lobby Que é muito bacana Porque a gente Faz uma mistureba Domingo em novo horário 11 da noite No azul de Jezebel No céu de Calcutá Neste sábado Sucesso de bilheteria O que é que estão fazendo por essas bandas? São funcionários civis do Rio de Janeiro Não se metam no sertão de Manduel Premiado no Festival de Cannes O primeiro filme brasileiro a conquistar as telas do mundo Olha o que está falando com o capitão Galdino Ferreira Hoje nesses lugares só tem um senhor De Lima Barreto O Cangaceiro Traidor comigo Não vive Pois vamos tirar a pena Sábado 11 da noite Eu tenho que pegar esse cabra No Cine Brasil Hoje no repertório popular Você revê o show gravado ao vivo de Lenin Andrade em 1984 A época de lançamento do seu nono disco Lenin é sem dúvida uma das melhores cantoras de jazz brasileira Ela tem aquela coisa do sketching De cantar, improvisar, vocalizando Nos anos 70 ela realizou grandes shows com o Peri Ribeiro E nos anos 80 se dividiu entre o Brasil e os Estados Unidos Dolores Turan é a inspiração e maior influência de Lenin A letra O Negócio é Amar Que Carlos Lira descobriu e musicou Tem uma interpretação marcante de Lenin aqui nesse concerto Outro bom momento é a homenagem a João Gilberto Onde Lenin faz um pupurri de velhos sucessos Como de Conversa em Conversa Tintim por Tintim E Eu Quero Um Samba Então vamos conferir um pouco mais de Lenin Andrade Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Uns amam pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos que estão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a porrada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem dê a vida por quem não merece Amor e savista, amor e safrazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Que se também não for assim ainda não tá duro né hein Tá duro de aguentar né 750 pau, quilo do arroz, o que? O negócio é amar E muito De conversa em conversa Você vai arranjando Meio de brigar De palavra em palavra Você está querendo É nos separar Parece até que o destino Viu-se com você Só pra me maltratar Cada dia que passa Mais uma tormenta Que eu deixei ficar Nosso filho não adianta Melhor juntarmos Os nossos tragos Arrume tudo que é seu Que eu vou separando Meus farrapos Vivendo dessa maneira Continuar é besteira Não adianta não Não, não Que passou é poeira Deste dia asteira Que eu não sou limão Você tem que dar Que dá, tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu anel Que de volta Eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu De se o amor não tem fim Que eu lhe mando outra Explicando tim, tim por tim, tim Você tem que devolver O que era meu bem, meu Mande o meu retrato Mande o meu retrato Eu sei me conformar Não sei sofrer Não sei chorar Eu sei me conformar Mande o meu trem Erra o que é meu eterno Música Música Eu quero um samba feito só pra mim Quero a melodia feita assim Quero o samba O samba eu sei que eu vou A noite inteira até o sol raiar Quero o samba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero o samba, samba, samba no samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar O repertório popular fica por aqui Hoje você reviu o show de Leninha Andrade A nossa diva do jazz Até a semana que vem Um bom fim de noite e até lá E faz o sol raiar E faz o sol raiar E faz o sol raiar E na na... E na na...